Irmão, você tá muito zoeiro, irmão. Você está muito zoeiro. Vamos pra frente, eu não vou comentar isso aí não, que eu não sou doido, não quero fazer curso de canário. Vamos lá, Gazeta Brasil. Planos de saúde terão reajuste de até 12% em junho. Putsch a vida, irmão. Poxa, o que que não sobe, né? Só o nosso salário que não aumenta, né, irmão? É, só o nosso salário que não aumenta. Falando em aumentar, olha o Osmar Terras, nosso ex-ministro da saúde, agora deputado federal Osmar Terras, ele disse assim, ó, eu concordo que a Câmara deveria cobrar mais eficiente da ministra da saúde. O problema é que a prioridade dela agora não é resolver a fila represada para cirurgia eletiva de mais de um milhão de pessoas esperando na fila do SUS pra fazer cirurgia. Um milhão de pessoas. E a ministra da saúde tá como? Segundo o deputado Osmar Terras, a sua prioridade é punir os médicos que não concordam com ela. Perseguindo os caras que falam a verdade sobre a vaca. É, tá perseguindo os caras, irmão. Essa aí, né? Essa aí é a butantanzeira, né, irmão? Butantanzeira, ministra do Butantan. Gazeta Brasil, mais de 43 milhões de pessoas já se vacinaram contra a gripe no Brasil. Não esquece que se você for num posto de saúde pra tomar a vacina da gripe, ela agora tem junto a vacina contra o bichinho. Não esquece, né? Parece que 43 milhões já tomaram isso, né? Vamos lá, Gazeta Brasil. Você tá preparado aí pro que tá vindo? Filcruz? Ah, desculpa então, não é a butantan. Pior que o butantan, é filcruzeira, né? É butantan, é filcruzeira. É isso aí. Gente, El Ninho começou... Agora eu quero que você preste atenção que é sério, não é zoeira nem brincadeira. Presta atenção que é papo reto agora, papo sério. Escute aqui. Começou o fenômeno El Ninho, tá? Os cientistas estão dizendo que ele vai provocar climas extremos. Que da metade pra cima do Brasil vai ter seca. E da metade pra baixo, muita chuva. Muita chuva da metade do Brasil pra baixo. Então eu quero pedir a tua atenção, né? Porque nós vai começar a época da chuva. Pra cima, seca. Pra baixo, chuva. Tá? Malavínia Vieira. Então olha aí agora. Engole esse choro aí, presta atenção. Início do El Ninho provoca preocupações com padrões climáticos extremos. Tá? Extremos. Então vai ter muita seca. Dizem que vai ser um dos piores que já veio. Se você ler a notícia, eu sugiro que você procure e leia, tá? Que você procure e leia. Segundo as notícias, os climas serão intensos, tá? Muito frio, muito calor, muita chuva e muita seca, tá? E o mar está aquecendo, a água do mar está aquecendo. E isso aí vai gerar um Deus nos acuda no tempo, tá bom? Então você, pelo amor de Jesus, você que mora perto de um lugar que tem enchente, fica esperto, tá? Por favor, fique esperto que as tempestades vão ser intensas, tá bom? Lá no Peru, a Gazeta do Povo já está avisando que no Peru já está declarando estado de emergência em 18 regiões por risco de chuvas torrenciais. Você sabe que vai chover nos Andes, vai aumentar muito o Rio Amazonas, o Rio Negro e todos os rios lá do Norte. Você já sabe, né? Então você que mora aí no Norte já fica preparado que esse ano a cheia vai ser muito maior do que o normal, tá? Se prepara, irmão. Se você puder, se prepara, tá bom? Vamos pra frente aí. Defesa de Daniel Alves volta a pedir liberdade provisória do jogador. Você sabia que o Daniel Alves está fazendo curso de canário? Sabia? O Daniel Alves está fazendo curso de canário? Você sabia disso? Vou só passar do abster e a gente já vem no vídeo, tá, Tiago? Tá, eu só me falo, Tiago. Tá. Tá bom. Os Amish, você sabe quem são os Amish? Eu vou mostrar a foto, você vai saber. Uma comunidade religiosa dos Estados Unidos muito fechada. E os Amish, eles não aceitaram as vacinas lá, os remédios, né? Os Amish, eles rejeitaram as vacinas contra o Covid, o lockdown, as máscaras. Então como lá ninguém tomou vacina, lá ninguém ficou em lockdown, lá ninguém. Então eles fizeram uma estatística. E nessa comunidade onde os ditos, né, remédios não entraram, o número de mortes foi 30 vezes menor. Isso é estatística. 30 vezes menor. Você ouviu? Vou repetir. Nas comunidades Amish, onde não houve vacinação, não houve lockdown, não houve máscara, o número de pessoas que morreu com a enfermidade é 30 vezes menor. Eu acredito que sim, Ana Lúcia Barros. Em Rio de Janeiro, São Paulo, a chuva vem aí também, é da metade pra baixo, do Equador pra baixo. Vocês estão pra baixo do Equador, né? Tá? Presta atenção, pequeno detalhe aí pra você prestar atenção. Gazeta Brasil, voo de cocaína expõe conluio entre governo e traficantes na Bolívia. 478 quilos de cocaína foram encontrados a bordo de uma aeronave pertencente à boa companhia aérea estatal da Bolívia. A Bolívia é um estado narco-traficante. A Bolívia é um estado narco-traficante, assim como a Venezuela e outros, ok? O próprio governo, no avião do governo, quase meia tonelada de cocaína purinha foi apreendida, né? Gazeta Brasil, América, prepara mais 2 bilhões em arma para a Ucrânia. É, Ucrânia em chamas. Olha essa notícia que eu quero te dar da Polônia, do Sprinter, escute isso. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, acaba de anunciar que a Polônia não reconhecerá o novo esquema de reassentamento de migrantes da União Europeia e não pagará uma multa de 22 mil euros por cada migrante deslocado. A Polônia recebeu 12 bilhões de euros na União Europeia no ano passado e falou que não vai pagar ninguém, não vai indenizar ninguém e mandou todo mundo para a ponta que partiu. Continuamos com a notícia do Sprinter, melhor notícia lá de fora. E ele disse, será difícil para a Ucrânia receber um convite para ingressar na OTAN, disse o embaixador americano na Aliança. Né? A gente já sabia disso, você também. Gazeta Brasil, pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, atingem nível mais alto desde 2021. Gazeta Brasil, príncipe, atenção, atenção Brasil para essa notícia, príncipe herdeiro saudita ameaçou prejudicar a economia dos Estados Unidos. Você já sabe porquê, né? Já sabe, né? Petrodólar vai acabar e o dólar vai derreter. Você já sabe disso. O dólar hoje está 4,89, você sabia? 4,89 o dólar hoje. E não é porque o real valorizou, é que o dólar está desvalorizando. Se tivesse o Paulo Guedes na economia e o Bolsonaro na presidência, o dólar hoje estava abaixo de 3 reais já. Você quer saber? Expectativa. Abaixo de 3, se não fosse essa coisa que está acontecendo aí no Brasil. estaria menos de 3, tá? 4,89 hoje o dólar. E o saudista está dizendo que vai quebrar o Petrodólar. Então, né? Eu já falei para você sobre isso. Agora a gente vai assistir o...